Olá gente, sou Rogério Nunes, funcionário da Caixa Econômica há 14 anos na agência FIEP de Campina Grande Paraíba. Eita, hoje é o nosso dia, hoje é dia de parabéns para nós. Ser bancário é fácil? Não. Ser bancário muitas vezes é estressante? Com certeza. Mas, por outro lado, quantos problemas a cada atendimento nós resolvemos? Quantos sonhos nós ajudamos a realizar? Quantas vidas nós fazemos parte de suas transformações? Então é por isso que me orgulho da profissão que exerço. E todos nós que levamos essa profissão, muitas vezes, como uma missão, precisamos nos orgulhar. É isso, gente. É nosso dia. Parabéns para nós. Valeu, um grande abraço.